Olá pessoal, meu nome é Michael Arce, do Mundo da Gaita, e convido a todos para o evento Gaita no Parque. É um aulão ao ar livre, onde os alunos de gaita de todos os níveis, do básico ao avançado, interagem, aprendendo e confraternizando sobre o belo céu azul do parque. Venha com sua canga, cadeira de praia, isoporzinho e, é lógico, com sua gaita. Espero vocês neste fim de semana. Até lá! Legenda Adriana Zanotto